Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do novo Honda ZRV 2023 que tem motor e consumo revelados sem querer, ninguém sabe se realmente foi sem querer, por agência. Lembrando que esse carro é um futuro lançamento aqui no Brasil já confirmado pela Honda, então fique aí de olho nesse veículo como eu já estou trazendo tudo que acaba saindo sobre ele. Mas antes de qualquer coisa, peço para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos automotivos, né? E estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora. Na versão norte-americana, SUV médio terá o motor 2.0 do Civic e opção de tração integral e fará até 13,6 km por litro. Vamos lá. Mesmo que tenha sido confirmado para diversos mercados, até esteja sendo anunciado na China, o inédito Honda ZRV ainda tem muitas informações mantidas em segredo pela própria fabricante. Só que as informações vão vazando aos poucos, conforme o carro começa a ser homologado em alguns países, foi o caso nos Estados Unidos, onde a motorização teve seus níveis de emissões e também de rendimento revelados. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que se chama EPA, acabou revelando o consumo oficial do ZRV 2023, que lá se chamará diferente, vai ser o HRV, tá? Mas é o mesmo ZRV que virá para o nosso mercado. Além de apontar qual será o motor que equipará a versão norte-americana, segundo os documentos oficiais, o SUV médio terá um 2.0 aspirado de 4 cilindros, na versão de tração dianteira e integral, sempre aí com a transmissão automática do tipo CVT. Com um motor maior, o ZRV acaba consumindo mais combustível do que o HRV, né? E que o ZRV irá substituir o SUV compacto por lá, que inclusive está usando o mesmo nome, então eles têm o HRV lá no mercado norte-americano e o ZRV vai vir com o nome de HRV para substituir, tá? É meio confuso, mas é isso. O ZRV 2023 fará 11 km com litro na cidade e 13,6 na estrada, na versão de tração dianteira, tá? Com o sistema integral, isso sempre baixa um pouquinho, né? Ele vai para 10,6 na cidade e 12,7 na estrada, tá? E isso são informações da própria, no caso da agência de homologação lá dos Estados Unidos. Ainda não sabemos quais os dados de desempenho deste motor 2.0, tipo cavalaria e torque. O mais provável é que seja o mesmo do novo Civic por compartilhar a plataforma com o sedã médio. Isso significa que o utilitário contaria com 160 cv e 19 kg de torque. Na Europa, o SUV terá um sistema híbrido que novamente deve ser igual ao do Civic, com o motor 2.0 de 184 cv. Alguns países asiáticos ainda terão o motor 1.5 turbo de 182 cv. Não faltou muito para conhecer todos os detalhes do Honda ZRV 2023, pois as vendas lá nos Estados Unidos estão programadas para começar amanhã, no caso dia 7 de junho, tá? Então, provavelmente vão trazer outro vídeo sobre esse carro. Este SUV já foi confirmado para chegar aqui no Brasil em 2023, ficando entre o HR-V, que estreia agora em agosto, e a nova geração do CR-V, que também está confirmada para o ano que vem. Lembrando que o CR-V ficou maior, vai vir híbrido, então ele vai ficar um carro realmente de um patamar um pouco acima, justamente para o CR-V se encaixar nesse meio, tá? Então, o CR-V vai ser, tipo, comparações meio erradas, tá? Porque vou falar, assim, só de segmento. O HR-V vai ser o Renegade, da Jeep. O ZR-V vai ser o Compass, da Jeep, tá? E o CR-V vai ser o Commander, né? Então, vai ser, tipo, essa meio que essa divisão aí nos segmentos de SUVs, tá? Mas, enfim, galera, muito obrigado por ter assistido, perdão pela minha voz, tá muito ruim, mas é o que temos para hoje. Valeu, galera, falou e até mais.